O psicólogo John Watson, famoso no começo do século 20, acreditava que o meio em que um homem vivia era o indicador principal de que tipo de indivíduo este homem se tornaria. Watson chegou a dizer que conseguiria fazer de qualquer criança um médico ou um artista de sucesso se pudesse aplicar na cobaia um sistema contínuo de estímulos e respostas. Para ele, uma pessoa era formada pelo meio em que vivia. Se ela vivesse entre bandidos, se tornaria um bandido. Se ele vivesse entre príncipes, se tornaria um príncipe. Embora exista muita verdade na teoria de Watson, ela falha por ser demasiadamente determinista. A vida não é tão simples como A mais B é igual a C. Existem outros fatores que entram na equação da formação do caráter humano. O fato é que, embora o meio em que vivemos exerce uma grande influência sobre quem nós somos, é necessário acrescentar que existe um poder capaz de romper os laços da tendência. Me refiro à capacidade de escolha. Qualquer influência só passa a ser determinista se a aceitarmos. Este princípio é encontrado no Salmo 112. Este capítulo fala da vida de pessoas piedosas. Suas principais qualidades, segundo o verso 1, é que elas temem ao Senhor e guardam seus mandamentos. Os versos 2 e 3 iniciam uma série de recompensas que acompanham tais indivíduos. Ouça. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza. E a sua justiça permanece para sempre. E o verso 4 revela algo que merece destaque. O salmista afirma que, ao justo, nasce luz nas trevas. Este pensamento é extremamente interessante. Pessoas que temem a Deus e obedecem a seus mandamentos, conseguem nadar na contramão do meio em que vivem. Não se corrompem só porque estão no meio de corruptos. Não mentem só porque estão no meio de mentirosos. Não se curvam aos vícios só porque estão no meio de viciados. Mesmo vivendo em lugar de trevas, o justo consegue ser luz. Agora pense em sua vida e responda. Como tem reagido ao meio em que você vive? Tem sido uma cobaia que facilmente é moldada pelas pessoas ao redor? Ou tem se mantido firme, mesmo que isso te coloque como diferente do grupo? Finalizo com a interessante recomendação de Márcio Cune. Não seja vitimado pelas circunstâncias. Coisas boas podem florescer entre arames farpados.